Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro num mistério Em meio ao mar confiarei Ao Teu nome clamarei E além das ondas falharei Se o mar crescer somente em Ti descansarei Eu sou Teu e Tu és meu E além das ondas falharei E além das ondas falharei